Olá, olá meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o Cid, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal, tendo aqui Little Nightmares. Bem, segundo episódio aqui, eu não sei, parece que vocês comentaram, eu não lembro o que vocês comentaram lá no último vídeo, mas parece até que vocês gostaram de Little Nightmares, então eu tô trazendo aqui a segunda parte aqui de Little Nightmares. Pelo último episódio, pelo que eu me lembro, a gente passou em umas salas ali, aleatórias, dá pra ver aqui no cantinho. Algumas salas, não sei se é aleatório ou tem alguma coisa aqui, mas eu vou passar por essa outra sala que tem cheio de porta aqui. Mas espero que vocês gostem e pra gente dar o like no meu canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Cara, eu quero tentar ver se tem como abrir alguma coisa assim, se eu pular e agarrar. Eu lembro que aqui é agarrar uma dessa daqui, o R2 ou L1, não lembro qual que é, R1 ou R2? Ah tá, R2, R2, beleza. Esse daqui a gente agarra, ok? Tem como correr, eu esqueci como que corre, velho. Eu sei que tinha como correr, eu não lembro. Oxi. Ah, pode ser no bolinho ou no R3, que legal, mano, pra acender aqui. Mas como que corre? Não lembro como que... Ai, que isso? Ah, legal. Mas como que corre? Ah, não. Calma, ele vai voltar pra mim? Não. Calma. Que irado. Opa, calma. Vai, 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 vai. Eu não lembro como que eu corre. Eu sei que tinha como correr, mano. Provavelmente a gente tem que passar nisso daqui, né? Eu não sei como corre, mano. Eu não sei, eu não sei. Ai, não. Ah, ela já veio direto em mim. Ah, agora foi. Não sei se, tipo, ele pega aqui. Provavelmente ele pega aqui. Calma aí. Eu não sei porque eu tô falando baixo. Agora eu lembro como que eu... É, como que fala? Como que eu corro, tá? Eu fui dar uma olhada nas configurações, mas... Por favor, você poderia escorregar. É, como é escorregar. Eu poderia escalar aqui, por favor. Ah, um bichinho... Foi. Não consigo. Não consigo ir. Ah, não. Foi, foi, foi. Agora foi, agora foi. E aí, bichinho? Opa. Tudo bom? Ah, a gente atravessou ele. Beleza. Pelo menos a gente pode botar... Não botar fogo aqui, né? Ver o que temos aqui. Não temos nada aqui. Tem sangue aqui. Ah, e agora que eu vi ali no negocinho dele lá. O pai e a mãe. Provavelmente, né? O pai e a mãe. Eu quero saber aqui se tem como escalar aqui. Vai, não tem. Pelo jeito, então, é só pra eu mostrar a estrolinha desse bichinho aí. Mano, eu fui nessa porta aqui. Tem uma passagem secreta aqui. Será que tem como... Não, não tem. Ah, não. Vou pular um pouquinho mais alto não é nada, não. Só que eu achei um bagulhinho lá, um brinquedo. Aqui eu vou levar ele comigo, ó. Vamos, filho. Eu te ajudo. A porta tá aberta aqui. Olá, vou entrar, ok? Oh, droga. Oh, oh, oh. Oh, 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 meu Deus do céu. Não, não, não. Para, 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 para. Parou, 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 parou. Meu. Ele foi embora, eu não sei. Ai, caraca. Ai, ele tá voltando. Eu não sei. Calma, eu não sei se a gente tá conseguindo andar no passos rápidos. Meu controle parou de fazer o batimento cardíaco. Que é o que tava acontecendo quando o bicho veio. Ok. O que era aquilo? Tá, a gente tem que fazer um parkour aqui. Mano. Aqui é o parkour. Beleza. O que era aquilo? Gente... Desculpa, mas eu tenho que falar no microfone. Vazio. Um bagulho vazio. E não vai acontecer nada. É. Ó. Vé. Desculpa. Desculpa. É. Um bagulho vazio e não... Não tem nada. O que aconteceu comigo? Hum. Tamo com dor de barriga. Hum. Ai, a gente tá com fome. Tem fome nessa coisa? E se enxoa, né? Ah. Vou pular mais rápido. Hum. Tô com fome, filha. Me dá uma coisa aí. Isso. Isso. O que é que é? Me dá por favor. Por favor. Ai, eu vou morrer. Vamos. Pega. Pega. Vai. Come, come. Aê. Ah. Vai dar merda. Deu? Arigato. Agora eu segui um pouquinho da fase, né? Aqui. Só deixa eu iluminar um pouquinho esse lugar aqui. Tá meio escuro aqui. Vamos ver. Uh. Vai. Ilumina, filha. Obrigado. Isso eu acho que pegou o checkpoint. Maravilha. Agora. Vai. Foi, foi, foi. Ok. E agora? Como que a gente faz? Um, dois. Aqui. Tem que empurrar? Ah, tem como a gente escalar. Hum, interessante. Legal as mecânica do jogo, né? A gente tem que começar a sempre ver aqui se dá pra escalar ou não. Quase que eu faço merda aqui. Mas não tem problema. A gente pode escalar ali ou aquela escadinha ali que tinha, né? Aquela escadinha não ia dar em nada. Hum. Uma alavanca. Vamos ativar primeiro isso. Isso. Vai lá. Vai cá. Vai lá. Ah, mas... E eu? Calma. Volta. Vou fazer esse bagulho voltar aqui. Ah, não. Ele vai quebrar. Aqui. Quebrou. Não, não quebrou. A gente vem. E ativa. Vai. Vai. Não. Tá. Deu certo agora. Agora eu vou vir por aqui. Ah, agora a gente vai ter que desligar. a seia do que é elétrica aqui. Que não tem como escalar isso daqui. É. Agora tem como. Hum. Entendi. Beleza. Calma. Deixa eu só puxar aqui. Não tem como puxar aqui. Como que eu faço agora? Ah. Me... Ah. Ué. Ah. Não entendi. Ah, tá. Eu abri aquelas outras ali. Agora deu certo. Como é isso? Deixa eu... Ah. Aquele bicho vai vir em mim, né? Calma. Não vai com pressa, não. Tô... Tô muito... Ah. Tem um bichinho aqui. Calma aí. Deixa eu só abrir. Ó. Um bichinho ali. Ele foi embora. Beleza. Eu acho que a gente tem que se... Segura ali. Não deu certo, não. É. Fogo. É, mano. Eu fui burro o suficiente de cair no bagulho. Eu podia ter empurrado. Agora que eu perce... Uou. 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 Não. 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 Mais desses bichinhos, não. Não. Ai. Quase que eu caí aqui. Ah. Agora eu tô vendo que... Para, mina! Mano. Não é pra empurrar. Ah. Agora a gente pode passar aqui. Ah. Então é proposital ter pulado? Ah. Tô ficando com medo. Oh, droga. Tem mais desses daqui. Como que agacha mesmo? Ah. Vai. Nossa. O carrinho foi embora. O carrinho foi... Ah. Então a gente tem que acompanhar o carrinho. Entendi. Eu tenho que acompanhar ele. Calma. Ai. Meu pezinho. Ai, cara. Calma. 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 Mano. Não tem easter egg essas coisas lá pra trás, né? Não sei. Eu espero que não. Legal. Muito. Vai. Pula. Foi. Não. Tranquilo. Tranquilo nada. Ela fica presa ali. Ah. Não. Vai. Descalou. Pulou. Ai. Ok. 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 Tá tranquilo. Tranquilo. Isso daqui foi... Mano. Tem um buraco aqui. Tem um... Eu esqueci que eu tenho um negócio. Então aqui é uma parede que vai abrir. Os bichinhos. Olha lá. Os meus amiguinhos. E foi pra uma outra parte. Isso, mano. Cheguei no elevador aqui, véi. Caraca. Mano. Eu vou deixar essa parte aqui agora. Parece que a gente entrou em mais um outro capítulo. Então eu vou deixar essa parte aqui pro final. Olha. Aproximo a câmera. Que legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembra de dar like se vê no canal. Não te vou assinar pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu. E fui.